Prepare-se, você fará uma viagem incrível Quando eu terminar de contar Atenção para a jornagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Só quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até soar E não se cansa, é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Agora vamos, vamos, prometeu, e se eu ia por mim, que veio aqui, vamos lá Não foi esse presente, não foi esse Mas eu vou pular, não vou pular de roupa não, gente, vou pular uma Não tem que ir lá, tu prometeu com roupa, minha amiga E roupa nem que ingraça Tem sim, tem sim isso aí, porque eu não sei saber É certo, é bem, roupa? Peraí Deixa eu esperar aqui Você está muito rara Cadê o que falta mesmo? Eu vou falar Eu vou falar Não está Obrigado, Ricardo Não é o cara Dá, 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 dá Fala, Ricardo, aqui Se tu não pular, como é que tu prometeu, eu vou parar de me inscrever para ajudar a tua live. Eu vou parar de me... O que ameaça é essa, menino? Não pode ameaçar as pessoas que têm roupas da piscina. Ricardo, o que você quer? Você quer que eu entre na piscina de roupa e você quer que eu bote com uma roupa de entrar na piscina? Tu falou, se me der um presente alto, entro na piscina de roupa. Tá, mas o combinado não era um negócio, era o mini Lion. Lembrei o nome do Dito Cujo. Você que sabe. Viu? Ele deixou eu escolher. Mas como eu sou uma mulher de palavra... Isso aí. Mesmo não sendo o combinado... Gente, só tô não vou pular, não, porque a minha piscina é funda. E a pessoa tem o pé quebrado. Tem quantos metros da tua piscina? Aqui no começo... Aqui no começo ela é mais rasa. Aí ali no meio ela já fica funda. Eu vou entrar e vocês vão ver. Ô, Judieira, me molhar com a minha roupa. Clone. Espera aí. Não é tão alto na minha amiga. Calma, deixa eu ir lá pro meio. Tá. Vai até no final. Agora não dá, eles estão assistindo TV. E eu tô aqui no quarto e o meu celular tá sem carga. Tá. 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 Então vou olhar pro pé de cabeça literalmente. Ô, quantos metros tu tens? Qual que é a tua altura, minha amiga? 1,65. Ah, então não é alta. Deve ter 1,50, 1,60 tua piscina. Não, ó. Ela bate aqui, ó. Quando eu fico lá. Ah, então deve ter 1,50. Pra mim ia bater... Aqui pra baixo, ó. Eu ia bater pra baixo do peixe. Não me desmolvo, por favor, porque ele tá me zoando. Quê? Bate nele de novo, Ricardo, porque ele tá me zoando. Por quê? Por quê? Por quê? Nossa, agora... Vai cair essa bustica aqui. Não dá, meu amigo. Caramba. Ricardo, me abraça aí, meu amigo. Ai, ai. Olha aqui, gente, ó. Era isso mesmo que eu queria. Que você avaliava tudo. Olha isso. Eu tenho 1,81, meu amigo. Deus me lhe, você é grande desse tamanho. Com 142 quilos. Eu sou grande a altura e grande de... Mas imagina. O 142 quilos, quanto... Ó, se eu ia pro lado de uma piscina dessa, era capaz de acabar a água na piscina. Ah, Deus me livre, tem muita água aqui. Obrigada, Ricardo. Tropa de presentinho. É o Diego? Gente, a gente fez um desafio aqui, eu tive que pular na piscina de roupa e tudo. Quem tá chegando aí agora. Ó, esse é o pior que morreu o avô dele, aqueles dias. Ontem, ontem morreu. De quem? Ó, e aí, droga?